Bom dia, turma 201! Hoje, segunda-feira, dia 13 de julho de 2020, aula de matemática. E para a nossa aula de hoje, você vai abrir o seu livro lá nas páginas 152 e 153. Em cada item, observe o par de figuras e, sem realizar medições, estime se o comprimento da linha vermelha é igual, maior ou menor do que o comprimento da linha azul. Então, assinale com X sua resposta. Você vai observar primeiro. Na letra A, você vai marcar igual e na letra B, também igual. Agora, utilize uma régua e verifique se a sua estimativa está correta. Vamos medir? Ó, igual, igual. Letra B agora, ó, 4 centímetros, 4 centímetros, igual, tá bom? Número 4. Os besouros são insetos que podem ter tamanhos variados. Letra A. Utilizando uma régua, meça o comprimento de cada besouro em centímetros e anote as medidas no lugar adequado. Letra A. Vamos medir? 5 centímetros. Letra B. 2 centímetros. Letra C. 1 centímetro. B. O besouro A é quantos centímetros maior do que o besouro C? Você vai usar a subtração. 5, né? Aqui, ó, na letra A, né? 5 centímetros. Menos 1. 5 menos 1. Deu quanto? Deu quantos? 4. Então, você vai colocar assim, ó. O besouro A é 4 centímetros maior do que o besouro C. Página 153. O conteúdo é o metro. Até a tia colocou aqui, ó, metro. Nas páginas anteriores, medimos comprimentos em centímetros e milímetros, com a régua. Geralmente, essas unidades de medida são utilizadas para medir pequenos comprimentos. Porém, quando é preciso medir comprimentos maiores, outras unidades são mais adequadas, como o metro. Uma situação comum do uso do metro como unidade de medida de comprimento é quando medimos a altura de uma pessoa. Aí, aqui, ó, ele até mostra, ó. Filha, você já tem o metro. Eu vou usar hoje a trena para medir esse quadro, tá bom? Ó, vamos lá. Hum, olha. O quadro tem, ó, 46 centímetros. Tá vendo? Também podemos usar, ó, a fita métrica. Número 1. Escreva o nome de dois objetos que tem o comprimento menor do que um metro e maior do que um metro. menor pode ser uma caneta, uma borracha, né, uma tesoura, uma canetinha e maior pode ser um carro, um guarda-roupa, um sofá, não é mesmo? Você vai medir e vai colocar aqui o número 1, tá bom, meus amores? Beijos, até a próxima aula. Beijos, até a próxima aula.